O projeto Elas Digitais apresenta Mulheres na Ciência. Este é um projeto desenvolvido dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. O Elas Digitais é um projeto parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Nesta playlist, você encontrará uma série de vídeos curtos produzidos pelo projeto divulgando mulheres que contribuíram para a ciência. Mary Anning, 1799-1847. Ela nasceu em Lime Regis, Inglaterra. Como a família dela era pobre, ela ajudava seu pai a coletar fósseis para vender aos turistas ricos. Aos 11 anos, quando seu pai morreu, Mary assumiu os negócios dos fósseis. Na época, as pessoas acreditavam que era impossível uma espécie animal ser extinta. Mary, aos 12 anos, provou que isso estava errado quando descobriu o primeiro esqueleto completo de um ichthyossauro. Logo depois, descobriu dois esqueletos de uma espécie até então desconhecida, que viria a ser chamada de plesiosauro. Também descobriu o primeiro esqueleto de um pterossauro e muitos tipos fossilizados de peixes antigos. Apesar de suas realizações científicas, ela não tinha permissão para publicar por ser mulher. Doutores e geólogos usavam em seus próprios trabalhos as descobertas que ela havia feito. O nome de Mary era excluído ou nem chegava a ser incluído. Há apenas um único artigo científico publicado por Mary ainda em vida no Journal of Natural History, em 1839. Apesar de suas realizações científicas, em 1839. Apesar de suas realizações científicas, em 1839.